Em algumas partes do mundo, existe a lenda de uma raça de criaturas conhecida como Changeling. Em alguns lugares da Europa, essa raça é associada ao mundo dos duendes elementais, sendo extremamente temidos. Isso porque, segundo antigas histórias, essa raça de criatura tem por hábito sequestrar bebês e crianças pequenas e substituí-las por cópias idênticas, porém, exatamente maléficas, capazes de maldades aos quais as crianças verdadeiras, mesmo aquelas mais levadas, seriam incapazes. Eu fiz essa introdução para situar os ouvintes na história que eu vou relatar a seguir. Ela me foi contada por minha mãe e confirmada por minhas tias e avós, hoje já falecida. A família da minha mãe é oriunda do interior, onde viveram até que minha mãe e tias estivessem na adolescência. Geni, uma das tias de minha mãe, tinha um filho chamado Alípio, de 5 anos. Ele era um menino normal, feliz, brincalhão, gostava de animais e se divertir pelo sítio, correndo da casa de uma tia para a outra, sendo o xodó da família. Não havia motivos para preocupações naquele local. A família toda, basicamente, vivia na mesma propriedade. A mata que ficava além da cerca não tinha animais ferozes, no máximo um ou outro cachorro do mato. Mas de uma hora para a outra, Alípio passou a ser visto trepado na cerca, encarando a mata, permanecendo assim por longos momentos. Não brincava mais pelo quintal, saía de casa e se dirigia direto para a cerca. Questionado pela mãe sobre o motivo daquele repentino interesse na mata, ele teria respondido que achava que havia crianças por lá e ele queria vê-las. Até que um dia, a tia de minha mãe pediu por socorro. Alípio havia desaparecido. Ela contou que, ao acordar, não encontrou o filho na cama. Vasculhou as redondezas sem encontrá-la em parte nenhuma. É, minha gente, tá trovejando hoje aqui, tá difícil, mas vamos pra frente. Decidiu ir então até a cerca, onde ele costumava ficar nos últimos dias. Não o encontrou, mas um de seus chinelos estava lá, caído na terra. Tudo indicava que o menino havia se embrenhado na mata. Apavorada, a mãe do menino correu aos parentes em busca de socorro. Rapidamente, alguém se dispôs a buscar o pai dele, que estava trabalhando numa fazenda ali próximo. Enquanto outros homens, entre eles tios e primos, se mobilizaram num grupo de busca. O fazendeiro, patrão do pai de Alípio, ordenou que parte de seus homens, alguns deles mateiros profissionais, auxiliassem nas buscas. Em pouco tempo, os homens percorriam a mata, vasculhando cada canto, cada buraco e caverna, até a encosta do rio. Como o sumiço do menino foi rapidamente avisado, era certo que ele não poderia ter ido longe, e todos tinham esperança de encontrá-lo rapidamente. Mas durante dois dias, não se encontrou vestígio algum de Alípio. Seus pais já trabalhavam em desespero, quando no terceiro dia, um dos mateiros do coronel localizou o garoto, adormecido dentro do tronco oco de uma árvore. Estava muito longe de casa, nu e com diversas picadas de insetos pelo corpo. Quando foi resgatado, não demonstrou qualquer reação. Nem mesmo quando foi recebido em casa pelos familiares, que em comemoração fizeram até um churrasco. Quando perguntado sobre o que havia acontecido, Alípio disse que tinha ido brincar com outras crianças no mato. No início, ninguém deu muita bola para aquilo, mas nos dias que viriam, tudo ficaria ainda mais estranho. Alípio foi encontrado pela mãe em várias noites em pé, no meio do quintal. Quando ela tentou levá-lo para dentro, ele reagiu violentamente, chegando mesmo a morder o braço dela e deixando o enorme hematoma. O garoto também já não se alimentava. Nas horas das refeições, não tocava na comida. Porém, em algumas ocasiões, foi surpreendido devorando as frutas apodrecidas que caíam das laranjeiras e goiabeiras. Era como se esses dois dias passados na mata o tivessem animalizado. No contato com as outras pessoas, tornou-se arredio e agressivo. Chegou a machucar alguns primos menores com mordidas e beliscões, quando esses se recusaram a acompanhá-la até a mata. Sua mãe o castigou severamente quando o flagrou, após ele ter trucidado uma ninhada inteira de coelhos recém-nascidos. Algo que, antes de tudo aquilo acontecer, Alípio jamais faria, já que adorava aqueles animais. Mas mesmo com todas essas mudanças, a família parecia estar feliz com a volta do menino. Tentavam ajudá-lo de todas as maneiras, deixando-o tranquilo, sozinho, observando a distância, enquanto ele encarava as árvores além da cerca, falando uma língua que ninguém conhecia. Então Alípio desapareceu pela segunda vez. Outra busca foi organizada, mas dessa vez não foi preciso procurar muito. Poucos metros floresta adentro, os homens o encontraram. Estava nas margens do rio, com os pés na areia e a cabeça e os braços mergulhados na água. Ele foi morto por afogamento. Na areia da margem não havia outras pegadas, a não ser as do próprio Alípio. Ela seguia uma trilha única até onde o corpo dele estava. No velório, o cadáver cheirava mal, como se já tivesse morto há dias. Nos anos que se seguiram, a tia de minha mãe falava que aquele menino que for encontrado na mata não era seu filho. Era o mesmo corpo, os mesmos olhos, cabelos, mas não era Alípio. Ao ouvir os mais antigos de minha família contar e recontar essa história, foi impossível não associá-la à lenda dos Changeling. Não encontrei seres similares no folclore brasileiro, assunto pelo qual tenho muito interesse. Talvez a tia de minha mãe tivesse razão. Talvez aquele que foi resgatado da floresta não fosse mesmo seu filho. Mas então, quem seria? Tia. Amém. Amém.